Eu peguei no violão E esse ano também é um ano especial pra mim Onde eu completo meus 30 anos de história 30 anos de carreira E graças a Deus Algumas canções fazem parte de tudo isso E tem uma delas que eu acho muito especial Que eu gostaria de começar cantando Se vocês me convidam É mais ou menos assim Canto devagar Porque já tinha em trás Mas é desse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sou Ou nada sei Conhecer as mães e as mães O sabor das massas E das maçãs É preciso amor pra poder puxar É preciso paz pra poder sorrir É preciso açúcar para florir Tanto devagar Tanto devagar Porque já tinha em trás Se lembra esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Pra nascer e ser Cada régua do mundo e ser capaz E ser feliz Que eu acho que já tinha em trás E eu acho que já tinha em trás Eu acho que já tinha em trás Eu me ouço uma saudade com saudade de você Quando em qualquer lugar Podem seguir e se estourar Não é pena que você Se arrepender o cheiro do povo te ensinar E se eu pareço a paz, a paz, eu vou avaliar Mas que eu penso em mim E se eu sou brasileiro, eu tenho que cabelar E o amor dela sofreu E se eu pareço a paz, a paz, eu vou avaliar Mas que eu penso em mim E se eu sou brasileiro, eu tenho que cabelar E o amor dela sofreu E se eu pareço a paz, a paz, eu vou avaliar Mas que eu penso em mim E se eu sou brasileiro, eu tenho que cabelar E o amor dela sofreu E o amor dela sofreu E se eu sou brasileiro, eu tenho que cabelar E o amor dela sofreu E se eu sou brasileiro, eu tenho que cabelar E o amor dela sofreu Você se separou de mim, no Brasil, que a minha vida teve amor Eu nem quero lembrar que um dia eu te amei, me sofri, me chorei E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém é a eternidade, nem eu sei que vou parar Eu posso falar de ser de mim, de amor, mas eu sei que eu te amei Mas você mereceu o amor que eu te tenho Você se separou de mim Quase que a minha vida teve amor Agora eu nem quero lembrar que um dia eu te amei Que eu te amei, que eu te amei Que eu te amei Vou parar agora Vou preparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu te amei 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 Mas eu me esqueci, rapaz, eu quero de novo Hoje eu me falta pra te dar, rapaz Hoje eu quero de chegar Não falta de me falta, rapaz Vai, 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 vai Vai, 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 vai Hoje eu quero de chegar Não falta de me falta, rapaz Assim vai ser Hoje eu quero de chegar Não falta de me falta, rapaz Assim vai ser